Olá, bom dia! Agora são 9 horas e 59 minutos e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está começando. Mais de 30 mil pessoas foram até a Arena da Amazônia para a 4ª edição do Vila Mix 2017. Venho ver quem? Boa Santana! Jorge Matheus! Chama aí, Cimara! Mais de 30 mil pessoas estiveram presentes na Arena da Amazônia na 4ª edição do Vila Mix 2017, que contou com os grandes nomes dos sertanejos do Brasil. A Daniela Martinet é fã de Bruno e Marrone desde 1991 e nunca conseguiu chegar perto dos ídolos. Depois de ganhar uma promoção da organizadora do evento, ela pôde realizar o grande sonho. Vocês estão presentes em vários momentos da minha vida. É gostoso isso porque, na verdade, quem faz isso é a música. A música tem esse poder. A gente é só instrumento, né? Que Deus nos capacitou para fazer isso e é muito gratificante o que a gente faz com amor. Esses momentos são maravilhosos. As pessoas... É muito importante, sem essas pessoas, não seríamos ninguém, né? A dupla fez o público relembrar antigos sucessos e cantar os atuais. A próxima atração, Luan Santana, veio com a turnê 1977, que lembrou músicas do começo da carreira e levou os fãs ao delírio. A Laura, de 10 anos, é fã do cantor desde os 2 anos de idade. Ela subiu ao palco com o ídolo. Momento para não esquecer. Eu realizei meu sonho hoje. Eu amo o Luan Santana. O cantor, que já morou em Manaus, se sente feliz sempre que volta à cidade. Eu estou muito feliz de voltar em Manaus acima de qualquer coisa. As pessoas vêm para o show diferentes dos outros lugares. Vêm para aproveitar realmente cada segundo. São fãs calorosíssimos que a gente tem aqui. Até quem não pôde ir até o show, pôde curtir tudo de casa com transmissão ao vivo pela Rádio Nativa FM. Pela primeira vez, você sabe que eu fiquei tensa? Eu cheguei e falei assim, meu Deus, que grandiosidade, que coisa maravilhosa, né? Então, cada vez crescendo mais e mais, trazendo o espetáculo para Manaus, para o Amazonas. A nossa primeira transmissão, que está sendo essa do Vila Mix, é a primeira de muitas que vai ocorrer durante todo esse ano de 2017. E para isso, nós tivemos um grande aparato técnico para poder montar e levar para os nossos ouvintes uma transmissão de qualidade. O evento contou com a parceria do Grupo Raman Neves de Comunicação, que recebeu em um camarote especial parceiros e colaboradores. Essa é uma parceria que a gente tem na Ativa e o Grupo Raman Neves com a fábrica de eventos. A Beth é uma pessoa que é a melhor, uma das melhores em show business na região norte. A primeira vez de um grande show aqui dentro e rolando tudo tranquilo. E o evento é um sucesso, a Arena trouxe mais um lugar de show para Manaus. DJ Aloka, Simone Simária, Matheus e Cauã, Jorge Matheus e Jonas Edicado, também foram as atrações aqui do Vila Mix 2017. E o público não parou um segundo. Quem estava na pista, na área VIP, nos camarotes ou na arquibancada, recebeu um show de primeira qualidade. Nem a chuva atrapalhou. Uma assaltante conhecida por roubar roupas para ir a festas em datas comemorativas foi presa pela polícia. Franci Fernanda Silva da Costa já vinha sendo investigada há três meses. Ela é acusada de diversos assaltos na zona leste da capital e também no interior do Pará, tendo como alvos preferenciais lojas de confecções. A suspeita foi presa junto com o namorado no Festival Vila Mix, na Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Nery, em Flores, zona centro-sul da cidade. E um subtenente do exército foi morto ao tentar reagir a um assalto. O crime foi nesse domingo, na Compensa Zona Oeste. Foi por volta de uma e meia da tarde que o subtenente, identificado como Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos, foi assassinado com três tiros e teve a arma roubada. O cara deu a voz de assalto dele. Aí pediu lá, ele foi assaltado e deu três tiros nele. Dado dinheiro, carteira, aí ele estava armado, né? Segundo testemunhas, o subtenente do exército estaria em um bar dentro desta feira, aqui na Compensa, quando foi abordado por um suspeito ainda não identificado e que anunciou o assalto. Houve troca de tiros entre a vítima e o criminoso. Mas o subtenente, Vladimir, acabou sendo atingido com dois tiros na cabeça e um no pescoço. O suspeito fugiu em uma moto. Ele também foi ferido com um tiro na perna. O subtenente foi levado por feirantes para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. A família esteve na unidade, mas não quis falar sobre o caso. A polícia militar fez uma varredura no entorno do local do crime durante esse domingo. Nesse domingo também foi comemorado o dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Uma procissão levou cerca de 10 mil fiéis às ruas da Praça 14, Zona Centro-Sul da capital. Louvor, devoção e agradecimentos. Seu Adriano levou a maquete de uma casa e a esposa o retrato da Sagrada Família. Tudo isso simboliza o motivo do casal participar da procissão. Apesar dos pesares, nós conseguimos obter a nossa casa. E é um sonho que nós estávamos almejando há muito tempo. E a Sagrada Família é homenagem à nossa família, né? A nossa, a nós dois, os nossos filhos, a nossa conquista da nossa casa e viemos agradecer. Na procissão deste ano, cerca de 10 mil pessoas participaram. A devoção ao santo é na maioria das vezes de trabalhadores e de famílias, porque São José tinha como missão o sustento do menino Jesus e da Virgem Maria. Estamos enfatizando São José, que é o patrono da igreja, São José, que é o homem justo, São José, que é o homem da família de Nazaré, São José, que é o trabalhador, embora o dia do trabalhador é o primeiro de maio. Outro motivo que também contribuiu para as milhares de pessoas na solenidade de São José foi o índice de desemprego no Amazonas, que chegou a 15%. A Camila, por exemplo, já esteve aqui no ano passado desempregada. Hoje veio agradecer por estar trabalhando. A promessa que eu fiz, graças a Deus, eu alcancei. Até hoje eu estou com o meu emprego. Graças a Deus, todas as vezes eu venho, todo dia 19 eu venho agradecer. A procissão percorreu as avenidas da Praça 14 e a solenidade foi encerrada com a missa campal. A próxima celebração de São José Operário é no Dia do Trabalhador, em maio. Agora vamos ao futebol. Apesar da falta de entrosamento, o Rio Negro foi melhor e venceu o São Raimundo por 2 a 0 em partida disputada no Estádio da Colina. Com o resultado, o Galo assume a liderança na primeira rodada do Barezão. O jogo começou com reclamações dos torcedores por causa do horário. Era para ter iniciado às 4 da tarde, mas os times entraram em campo às 3 e 20. Como eu passei aqui na frente, resolvi entrar no estádio. Mas a maioria ficaram de fora porque estão pensando que é 16 horas. Em campo, São Raimundo levava perigo ao gol do Rio Negro. Mas foi só no início. Ainda no primeiro tempo, um estreante do Galo e velho conhecido do futebol amazonense teve as melhores chances de gol. Leonardo, o índio negro, quase marca duas vezes. Primeiro tempo sem gol. Mas os torcedores estavam otimistas. No momento, o Rio Negro, logo no começo, ele falhou. Falhou algumas bolas, mas ele está bem melhor. Galo! Na segunda etapa, o Rio Negro começou melhor. E de tanto insistir, o estreante marcou. Leonardo, de cabeça, abriu o placar para o Galo. Ah, feliz, né? Ser feito gol na arena, né? Agora poder estrear, principalmente com a vitória, né? Poder fazer no gol, a gente fica muito feliz. E o segundo gol surgiu de uma bela jogada de Cristiano. O camisa 17 tocou para Charles, que chutou na saída do goleiro do Tufão. O São Raimundo estreou com derrota dentro de casa, diante do Galo, que garantiu os primeiros três pontos e é um dos líderes do Barrezão. Vou dedicar essa vitória a todo o nosso grupo, a Deus, primeiramente, entendeu? Que a gente possa ir na segunda rodada em busca das nossas vitórias, que a gente possa dar alegria ao nosso torcedor novamente. Vai melhorar, nós vamos ter um local de treinamento e a equipe, com os reforços que chegaram e que estão chegando, a equipe vai se fortalecer ainda mais. O técnico do São Raimundo culpou os desfalques do time. O Tufão não conseguiu escrever os reforços antes da estreia. Tínhamos umas peças importantes que não puderam estrear, porque não caiu no bid, cinco jogadores nossos, muito importante para compor o grupo, inclusive o pessoal que vieram de fora e eu não pude utilizá-los, né? As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira. O São Raimundo vai até Itacoatiara enfrentar o Penarol. E o Rio Negro pega o Manaus Futebol Clube na colina. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. A gente se vê já já.